Olá meus amigos tudo bem com vocês que Deus abençoe cada um de vocês que tá se inscrevendo no nosso canal compartilhando sempre me ajudando sempre me ajudando só agradeço de coração essas pessoas que tá chegando agora também seja bem-vindo no nosso canal se inscrevendo só agradeço a vocês mesmo de coração que Deus abençoe cada um de vocês e agora vou mostrar um negócio para vocês aqui eu tenho um bicho aqui que tá me comendo minhas galinhas eu até vou ter até o vídeo que eu postei aqui tinha um ninho aqui um mês atrás e me comiu a galinha e comiu os ovos tudo aí essa semana passada teve um bicho aqui de noite era as duas horas da manhã começou a gritar tinha uma galinha choca ali com 10 ovos gritou 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 ele pegou a galinha mas não conseguiu comer a galinha escapou tá toda ferida eu nem mostrei tava toda muito machucado agora tá sarando ainda aí eu vim armei uma ratoeira ontem uma ratoeira grande peguei emprestado com um rapaz era de duas bocas o que entrar fica mas não é para matar não gente que eu não mato bicho nenhum e nem dou conselho e sempre falo no meu vídeo pega um bicho que nem eu faço um vídeo pego algum bicho solto agora não matar bicho não sempre cuidar do meu ambiente que nem aqui ó eu dou conselho as pessoas para não matar bicho nenhum sempre ajudando tá né passarinho tem um bastante passarinho aqui ó eu já mostrei outro dia eu mostrei de novo isso aqui ó é um brejo isso aqui eu primeiro era tudo cortadinho e eu deixei porque aqui tem bastante de boia tem o status aqui comendo aí dentro vários bichos você vê aquele tem um bicho mesmo que o pessoal chama guará ele fica gritando som alto aí ele fica por aqui com esse brejo aqui ó aí bate por ali ó aí como meu galinheiro é muito perto daqui do brejo olha o galinheiro ali ó ó aí o que que acontece bicho vai mesmo vai pegar não tem jeito eu não posso falar nada fazer nada bichinho matar o bichinho que fiz o galinheiro aqui aí ó e ali tá natal ali dentro olha o chiquirinho natal cobertinho e aí os bichos vem mesmo não tem como aí eu botei ratoeira não tem como aí eu botei ratoeira aqui e agora vou ver se tem alguma coisa para gente mostrar aqui a bota desarmada ali ó ó ó ó ó pegou alguma coisa é um bicho pego e olha ó olha o que veio comer o resto dos ovos da galinha que o bicho pegou é muito incrível gente, é para aqui olha meu Deus é a cachorra olha quem é que está comendo os ovos e as galinhas daqui de casa meu Deus do céu que coisa que essa cachorra aqui ela é da minha sogra olha 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 quem está aqui dentro da ratoeira mas é muita sacanagem essa galinha essa cachorra me comendo é ela que está comendo olha de que hora essa cachorra está aqui dentro será ô Tuquinho rapaz como é que você faz uma história dessa meu Deus é quem está comendo não pode ser ela entendeu mas olha aí que foi que caiu aqui para poder pegar os ovos foi ela que comi aqui olha o sistema dessa ratoeira aqui como é que ela é aqui eu peguei ela mesmo que eu quero pegar esse bicho que está comendo aqui as galinhas mas não e quero ver se eu pego outro bicho também para mim fazer o vídeo para soltar olha ela é de duas bocas ela arma lá e arma aqui olha essa tampa aqui levanta também olha como é que ela é feita olha essa tampa aqui ela levanta essa tampa aqui é de lá aí a gente bota comida aqui eu botei a comida aqui olha o bicho vem comer o ovo ou a galinha que tem que ver aí dentro fica preso não se machuca não está machucado aí aqui na frente tem uma raposa eu já vi ela várias vezes é grandona ela já pegou até uma galinha minha pegou a galinha do menino também ali aquela galinha rodilão grande aí eu quero pegar ela vou fazer o mesmo procedimento aqui agora lá é raposa mesmo vou armar ela vou botar uma galinha aqui dentro aí eu boto uma galinha no lugar onde não ele morre entendeu aí eu boto a galinha aqui do lado com a gaiola grande aí protege direitinho aí ela vai querer pegar a galinha e vai se ferrar e eu pego ela e solto também no mato do bichinho eu quero fazer um vídeo soltando ela aí eu vou soltar ela agora aqui aqui eu vou mostrar para vocês como é que a gente levanta a tampa e solta ela olha aqui tem um ferrinho esse ferrinho aqui eu seguro aqui em cima aí agora a gente vai aqui fica sozinho aqui deixa eu ver se eu consigo aqui fazer agora é só eu pegar e levantar que ela abre ó aí nada fica nada é isso aí pessoal espero que vocês gostem desse vídeo aí a ratoeira pensei que era um bicho é um cachorro que estava comendo meus ovos e minhas galinhas e é isso aí gente obrigado tchau 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 tchau